Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Se Romário é meu gol, DJ Chiquete é meu buceiro O DJ Gui é o DJ da cachorrada Olha o que ela faz, vim na piranha, vim na piranha Tome da xereca, porque eu paguei o lança Fumou da maluco, olha Olha o que ela faz, vim na piranha Amar da piranha, vim na piranha Senta no meu pau e fala que me ama Me deu a xereca só porque eu paguei o lança Me deu a xereca só porque eu paguei o lança Olha o que ela faz, vim na piranha Olha o que ela faz, vim na piranha Senta no meu pau e fala que me ama Me deu a xereca só porque eu paguei o lança Eu já tô loucão, eu já tô maluco Eu vou comendo a Jaqueline lá do baile do Tijuco Eu tô comendo a Letícia lá do baile do Tijuco Tô comendo a Yasmin lá do baile do Tijuco Eu já tô loucão, eu já tô maluco Eu vou comendo a Jaqueline lá do baile do Tijuco Eu tô comendo a Letícia lá do baile do Tijuco Eu vou comendo a Jaqueline lá do baile do Tijuco O Tijuco O Tijuco é o Tijuco da cachorrada Se Romário é meu gol, de de chiquete é meu buceto De chiquete é meu buceto